Aplausos Boa noite, leirienses. Sejam bem-vindos ao Teatro José Lúcio da Silva, o local que eu penso que é ideal e perfeito para esta noite fazer aqui este evento. Estamos aqui para assistir ao desfile de moda mais glamouroso da Leiria, com assinatura e responsabilidade da Ergovisão, o grupo óptico mais considerado a nível nacional, contando já com 18 lojas. A garantir a excelente qualidade e originalidade deste evento, contamos com a presença de uma das mais conceituadas lojas de moda e da cidade, apresentando as suas novas coleções e tendências da estação Outono e Inverno 2010. Em exclusivo para esta extraordinária plateia, temos também o privilégio de vos apresentarmos as várias concorrentes do Miss Mundo de Portugal. Vamos ver desfilar a Miss Fotogenia e a primeira dama do Miss Mundo de Portugal. Tudo isto acompanhado pela melhor seleção musical do DJ Miguel Chagas. I nos vemos. I when I'm999 Outono e Inverno Un recente de号ol Outono e Inverno 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 Música Boa noite pra quem é de boa noite Ó bom dia pra quem é de bom dia Ó benção meu papai, benção Mapurilê é o rei da alegria Música 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 Oh boa noite pra quem é de boa noite Ó bom dia pra quem é de bom dia Ó benção meu papai, benção Mapurilê é o rei da alegria Ó boa noite pra quem é de boa noite Ó bom dia pra quem é de bom dia Ó benção meu papai, benção Mapurilê é o rei da alegria Música 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 Mato, Mato, Mato Mato, Mato Mato, Mato Mato, Mato 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.